Não sobra Pedro sobre Pedro tropeçando nas peças Do tropo embriagado do teu quebra-cabeça Porque eu não sei ser frio E nem penso que ser réptil é sinal de bril É nesse medo que eu me medro destrinchando a espessa A equação do poliedro que teu cheiro me atiça Porque eu não sei ser frio O meu peito é uma cadela no cio O meu destino é Serismo entrado vivo num sacrário de pé Me transformar num lírio adornando uma mulher Num relicário antigo, num aceno de até Não sobra, sobra, sobre, sobra Sombra que a gente meça Pra poder saber da altura da queda que arremessa O teu olhar tão frio Eu não penso que ser réptil é sinal de bril Não sobra Pedro sobre Pedro tropeçando nas peças Do tropo embriagado do teu quebra-cabeça Porque eu não sei ser frio E nem penso que ser réptil é sinal de bril É nesse medo que eu me medro destrinchando a espessa A equação do poliedro que teu cheiro me atiça Porque eu não sei ser frio O meu peito é uma cadela no cio O meu destino é Serismo entrado vivo num sacrário de pé Me transformar num lírio adornando uma mulher Num relicário antigo, num aceno de até Não sobra, sobra, sobre, sobra Sombra que a gente meça Pra poder saber da altura da queda que arremessa O teu olhar tão frio Eu não penso que ser réptil é sinal de bril Não sobra, sobra, sobre, sobra Sombra que a gente meça Pra poder saber da altura da queda que arremessa Esse teu olhar tão frio O meu destino é O meu destino é Serismo entrado vivo num sacrário de pé Me transformar num lírio adornando uma mulher Num relicário antigo, num aceno de até Não sobra, sobra, sobre, sobra Sombra que a gente meça Pra poder saber da altura da queda que arremessa O teu olhar tão frio Eu não penso que ser réptil é sinal de bril Eu não penso que ser réptil é sinal de bril Eu não penso que ser réptil é sinal de bril